A gente me derrota, não fude o cachotão, fiz velho e bota, bota, bota O roteiro para quando eu faço movimento de galoppa, galoppa, galoppa Não tem qualquer pinhão que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chorar, vai sair pedindo mais Para ver, bebe, 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 bebe Bebe de chuteu, bebe de chuteu, bebe de chuteu, bebe de chuteu Quando eu for a chuteu, me mal é cata, a gente me ama Mas você apaixona, toma baleca, muito mal votona A gente me derrota, não fude o cachotão, fiz velho e bota, bota, bota O roteiro para quando eu faço movimento de galoppa, galoppa, galoppa Não tem qualquer pinhão que lança meu coração Fica ligado, pega a visão Vai pirar, vai chorar, vai sair pedindo mais Para ver, bebe, bebe de chuteu, bebe de chuteu, bebe de chuteu, bebe de chuteu, bebe de chuteu Quando eu for a chuteu, me mal é cata, a gente me ama Mas você apaixona, toma baleca, muito mal votona Cause you had a bad day, you take your mind down You feel a sad soldier, you turn it around You say you don't know, you tell me those lies You work on a smile, and you come from your mind You had a bad day, you see what you like And how does it feel for my mind? No